E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. Olha só, para você que está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva agora mesmo, apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Aproveite também e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula aqui da nossa escola. Combinado? Gente, hoje estou com uma convidada muito especial. Vocês não têm ideia... Aliás, eu vou parar de segredos aqui. Seja bem-vinda à Escola do Frentista Gleibe Ferreira! Olha só, será que eu vou ter que falar com essa voz de locutora? Estou muito feliz com a tua presença aqui, Gleibe. Puxa vida, que felicidade, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Eu queria agradecer todo mundo que está na Escola do Frentista. E eu falo que a Escola do Frentista não é a Escola do Frentista, é a minha escola. Foi aonde eu aprendi. E é um prazer estar aqui com você, Fernando. Sabe por quê? Por quê? Porque é a primeira vez em um podcast. Numa bancada de um podcast de verdade, né? Primeira vez? Primeira vez. Puxa vida, então a primeira vez a gente nunca esquece. Eita! E sabia que eu estou nervosa, né? Tu está nervosa? Estou. Não tem porquê. Estou nervosa primeiro porque você, eu falei isso ontem na palestra, eu olhei duas pessoas quando eu fui começar a gravar. A primeira pessoa que eu olhei foi o Fernando da Escola do Frentista. Eu tinha que aprender com os melhores. E aí eu fui olhar o seu canal, como que você fazia os seus vídeos, como que era a interação. E você, não sei se você lembra disso, você foi até Brasília. Por isso que eu estou vindo aqui hoje à sua casa te privilegiar. Porque a primeira vez tem que ser inesquecível, né? Então só tinha como fazer e retribuir tudo aquilo que você fez, trazendo conhecimento e didática para mim. Isso foi em 2019, né, Glebi? 2019. 2019. Nosso primeiro contato foi nesse ano. Não. Eu acho que a gente teve o contato um pouco antes. Porque o Posto Natamil, na verdade, a Universidade do Posto, ela nasceu em 2016. Em 2016, a Universidade do Posto nasceu. Mas, na verdade, tudo começou em 2015. Com a All Sustentável, que é a empresa de consultoria ambiental, a gente começou a fazer consultorias para postos revendedores de combustíveis. E o pessoal batia na porta. A Glebi, como é que faz tal coisa? E eu falava a respeito, eu queria falar sobre gestão ambiental, regulamentação. Mas as pessoas queriam saber sobre gestão de pessoas, liderança, vendas. E eu comecei a pensar que, se eu tinha aquele conhecimento, eu poderia retribuir. Poder multiplicar. Não só para aquele revendedor que chegava com uma dor, que era a dor dele, mas que podia ser a dor de todo mundo. Então eu comecei a produzir conteúdo no YouTube. Inicialmente, com a Universidade, primeiro com a All Sustentável. Só que não conectava com o Posto. All Sustentável era All Projetos em Sustentabilidade. Depois virou a All Sustentável. E não conectava com o Posto. Então a gente chamou, primeiramente, de Universidade do Posto. Gravamos com a Universidade do Posto e um dia a gente se perguntou, será que a revenda quer fazer a Universidade? Foi quando a gente decidiu mudar para a Posto Nota 1000, que era como se a gente desse uma certificação. Uma chancela. Uma chancela. Vou dar uma chancela para quem é nota 1000, para fazer parte dessa trilha do conhecimento. E foi aí que a gente começou a produzir conteúdo. A gente fechou a Universidade do Posto, o canal, e abriu o novo canal, Posto Nota 1000, do zero. Então foi em 2019 que a gente se conheceu. Eu acredito que foi em 2019. Aglebe, tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo aqui, que acompanha a Escola do Frentista e não te conhece. Se apresente. Quem é você? Quem sou eu, né? Eu sou a Glebe Ferreira, eu sou a mãe do Henrique, tenho 43 anos de idade, e nesses 43 anos de idade eu já fiz várias coisas, né? Eu falo, Fernando, que nós não somos a nossa profissão, mas nós somos aquilo que nós deixamos como marca registrada na vida das pessoas. É sobre aquilo que eu faço você sentir. Então quando eu me apresento, eu me apresento como Aglebe Ferreira. Nome estranho, né? Não, eu não acho. Você não acha? Não, nunca achei. Ah, eu sempre achei. E é uma homenagem aos meus irmãos. Minha mãe queria homenagear um dos meus irmãos, pegou o nome da minha irmã, Aglaí, e juntou com qualquer outra coisa. Eu sou filha de um paraibano, com uma pernambucana. Aí juntou, né? Povo criativo, fez o juntanês, deu a Glebe. Qual o nome do pai? José Nivaldo. E a mãe? Nisse. Nisse. Pergunta o nome do meu irmão. Não faço ideia. Qual que é? André. André. Por que eu não sou Andréia? Por quê? Por quê? Eu me perguntava recorrentemente. E a minha mãe falava, por que os meus filhos nasceram para brilhar? E eu ficava ouvindo aquilo, ficava pensando, vai brilhar? Você vai ter um nome diferente e vai ser a sua marca registrada. A coisa mais importante que quando a gente, né? Quando você nasceu, o que você ganhou? Seu nome. Minha mãe foi lá e me registrou. É aquilo que vai ser a minha identidade. A Gleibe Ferreira. Então, para deixar a minha marca registrada no mundo, eu sou a Gleibe Ferreira. Não sei se você queria saber profissionalmente quem eu sou. Eu quero. A nossa audiência também quer. Legal. Eu sou formada em Química pela Universidade de Brasília desde 2004. Então, esse ano eu completei 20 anos. 20 anos que eu me graduei na Universidade de Brasília em Química. Eu sou bacharel em Química pela Universidade de Brasília. Então, no início da minha carreira, em 2005, eu passei no trainee da Craft Foods Brasil, que é a Mondelez Brasil. Consegui ali galgar uma carreira. E eu fiquei na Mondelez até o primeiro ano, um ano e meio de vida do Henrique. Quando o Henrique completou um ano e meio, dois anos, eu ia ser transferida para Campinas. Campinas? Eu ia cuidar aqui de uma regional. E eu decidi, como meu filho era muito pequeno, ficar em Brasília. Para isso, eu pedi o meu desligamento. Fiquei em Brasília. Passei um ano pensando em estudar para concurso. Decidi finalizar o meu relacionamento. E aí, pleiteei uma vaga em uma empresa. Um anúncio de jornal. Como é que o posto contratava? Anúncio de jornal. Contrata-se chefe de base. Contrata-se químico para ocupar a posição de chefe de base. Na verdade, não era para ocupar a posição. Era para construir uma distribuidora de combustíveis. Aí, eu fui construir essa distribuidora de combustíveis. Fiquei um período na construção. Quando eu finalizei a construção, que eu falei, vamos operar. Apresentei o planejamento orçamentário. Eles falaram, não, a gente não vai operar a base. Quero que você vá substituir, durante 15 dias, um supervisor da nossa rede de postos. Então, você foi para a revenda. Você foi lá para a operação do posto. Fui para a operação do posto. Saiu da base? Saiu da base. A gente pegou toda a regulamentação, as licenças que nós precisávamos. Tínhamos autorização. Quando eu fui fazer a operação, ele falou, não, você vai ficar na supervisão. Você vai passar 15 dias substituindo uma das supervisoras que vai sair de licença, vai sair de férias. Você fica esses 15 dias. E aí, eu fiquei 15 dias com eles. Fiz uma apresentação de uma análise SWOT, daquilo que a gente tinha de oportunidade de melhorias. Logo em seguida, ele pediu para eu substituir o outro supervisor. E, em seguida, eu fiquei com a supervisão total dos 12 postos. 12 postos supervisionando diretamente. Isso em Brasília. Em Brasília. 440 frentistas. 440. E com a responsabilidade da aquisição do combustível, de tudo aquilo que a gente vendia ali, por os 13 postos. Era a bandeira Ipiranga, Petrobras e a marca própria Gasoline. Que era, a gente tinha, né, uma supervisão que cuidava dos bandeirados e uma supervisão que cuidava dos marca próprios. Quando eu entrei, a gente unificou tudo. Fiquei aproximadamente dois anos com eles. Depois, pedi desligamento. Fui para um projeto de pesquisa da Petrobras. Não me adaptei. Fiquei mais ou menos uns seis meses. E aí, essa história é bem engraçada. Quando eu entrei para trabalhar, eu falo que o revendedor tem uma metodologia de trabalho. Sabe qual é? Qual? Natora. Como assim? Tora. Tora? Uma tora de madeira? Sim. Faz tudo na tora. E quando eu vi essa metodologia, eu falava, gente, não foi isso que eu aprendi. Por quê? Porque na química, a gente trabalha com muitos processos, replica os processos e melhora eles. Quando eu fui para a construção da base, eu vi que a gente precisava seguir um passo a passo para ter sucesso. Ter um padrão. Um padrão. E eu não podia. Eu tinha vindo de uma multinacional, uma mondelez, que é a Kraft Foods. Eu fui treinir. Então, eu estava sendo treinada para assumir uma posição estratégica. E tudo aquilo que eu aprendi em gestão empresarial, eu não podia aplicar ali de qualquer jeito. Então, eu transformei esse Natora. Contratou uma pessoa que não tinha conhecimento, mas só tinha formação de química, para fazer a construção de uma base. Eu tinha que transformar essa oportunidade em algo, porque eu queria ficar em Brasília. Então, eu transformei em trabalho organizado, resiliente e com atitude. Então, o Natora era a metodologia. Eu tinha que trabalhar de forma organizada, resiliente, porque a gente tem muita norma para cumprir. E a atitude era de enfrentar aquilo que eu precisava. Quando eu cheguei e fui contratada, ele falou assim, ó, que você tem um engenheiro mecânico, civil, um eletricista, e aqui estão os projetos para você executar essa construção. Eu falei, mas não tem ninguém que pode me servir de apoio? Ele tem. A base do lado era o condomínio APA, chamado condomínio APA, que era da Prêmio. Tinha o Gustavo Melo, engenheiro químico. Aí, eu me apresentei para o Gustavo, falei, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Sou a Gleib, eu fui contratada para construir. E o Cláudio Sim e o Marcos Pereira Lombardi me chamaram, que eram os proprietários na época, me chamaram para fazer a construção e falaram que você é meu ponto de apoio. Então, sempre que eu precisava de alguma coisa, eu ia lá, Gustavo, estou aqui. Olha que engraçado. Eu gosto muito de uma frase. Quem faz a diferença é referência. Repita. Quem faz a diferença é referência. Por quê? Porque quem faz a diferença vai ser referência. A maneira como eu agi durante esse processo de construção da base, eu fui deixando uma marca registrada de como eu trabalhava. O Gustavo sai do condomínio APA, porque a prêmio é vendida, vai trabalhar na Ali, eu acho, fica trabalhando em Goiânia, depois ele é convidado para trabalhar na Total, que é a Petronac hoje. A Total compra um terço da base, de uma base em Brasília, e o nome que ele tem ali para ir fazer a administração do terminal, para ser o chefe de base, o gerente do terminal, quem é? O meu. ele me liga convidando para assumir a chefe de base, a gerência do terminal de combustíveis, e eu vou trabalhar com ele. Por isso que eu falo que todas as vezes a gente tem a oportunidade, todos os dias eu tenho a oportunidade de ser o meu primeiro dia. Então, quando eu fui me relacionando com ele, eu tinha a oportunidade de mostrar algo da Gleib profissional. E isso fez com que, anos depois, ele me conheceu em 2009, em 2011, eu fui, ele adquiriu a base, em 2012, 13, em 2012, 13, ele adquiriu a base, ele me convida para administrar o terminal. Olha que oportunidade que eu tive, por quê? Porque eu sempre tive consciência de onde eu queria chegar. é o maior cargo, né? Para um químico é ser chefe de base. E eu consegui chegar, mas baseado naquilo que eu não tinha, que era o conhecimento, mas naquilo que eu poderia proporcionar profissionalmente, me relacionando com as pessoas. Então, eu falo que quando a gente está na pista de abastecimento, a gente tem a oportunidade de deixar a nossa marca registrada ali, a cada abastecimento. Mas eu tenho que ter a consciência de fazer isso, para mudar de nível, né? A Glebe, eu te acompanho há muito tempo. A gente até brinca internamente, que a gente se modela, né? A gente se modela, a gente sempre está ali acompanhando o que o outro está fazendo. E, A Glebe, eu vejo que você fala muito sobre deixar a sua marca registrada. Eu já queria começar aqui o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta. Não é cabriciosa, né? Não é, não é. Hoje, você tem a noção da marca registrada que você está deixando na revenda de combustível? Por que, A Glebe? Hoje, a gente tem vários treinadores, várias pessoas que estão aí no mercado, realizando treinamento para a revenda, para os postos. E eu vejo que você é uma dessas pessoas que é referência no mercado. Eu vejo você, A Glebe, assim como o Borja, assim como tantos outros, pessoas que realmente fez a diferença, ou melhor, faz a diferença na revenda de alguns anos para cá. Você tem essa noção? Você tem isso com você? Você sabe que você tem deixado essa marca registrada nas revendas pelo Brasil inteiro? Eu falo isso, A Glebe, porque ontem mesmo a gente está gravando esse conteúdo um dia após a Expo Postos 2024. E eu estive na feira, A Glebe, eu vi o quanto essa mulher é requisitada. Todo mundo conhece a Glebe. Você tem essa noção da diferença que você faz na revenda, A Glebe? Fernando, eu não acho que não, né? Assim, para mim... Eu acho que sim. E o achar é uma coisa que eu não sei o que o Posto Nota Mil representa. Para mim, representa muita coisa. Mas o que eu sempre quis foi devolver aquilo que eu consegui conquistar ao longo dos anos. Então, a primeira viagem que eu fiz internacional, quem pagou foi o posto. A televisão do quarto do meu filho, da casa que a gente foi morar, foi uma bonificação que eu recebi de, digamos, a premiação financeira, que eu fui lá e comprei a TV do quarto do Henrique, que ficou durante anos. Então, Fernando, eu nunca fiz querendo, com esse sentimento egóico. Entendo. De ego, de querer ser... Não. O Posto Nota Mil, quando eu falo que eu queria uma chancela, foi a conversa de um colaborador. O Leandro chegou e falou assim, não, A Glebe, a Universidade do Posto não acho legal. O que você acha de ser Posto Nota Mil? é de ouvir quem está conosco e trazer ele para fazer parte e construir algo. Então, assim, eu não tenho essa dimensão. Por quê? Porque em vários momentos eu passei na feira e ninguém me conhecia. E até fiquei pensando, estou fazendo o trabalho errado. Porque era para... Mas nunca foi o meu sentimento de ser conhecida, né? E... Não. O meu... A minha vontade mesmo era de mudar a nota da revenda. De trazer uma nota diferente. Porque a revenda é muito marginalizada. O que é a marginalização? Eles não conseguem separar um bom revendedor do ruim. Põe todo mundo no mesmo lugar. Isso por quê? Porque o que viraliza é a manchete. Qual é a manchete? Poço revendedor de combustíveis, vende produto adulterado. Frentista engana cliente. Opa! A headline chama atenção. Chama atenção. A manchete chama atenção. Correto. E essa manchete não diz respeito aos 410 mil frentistas que a gente tem trabalhando hoje na pista de abastecimento. Não diz respeito aos mais de 43 mil postos revendedores que a gente tem registrado na Agência Nacional do Petróleo. Mas o que vende é a headline. É a manchete, né? É a manchete. Então, o que eu quis foi retribuir tudo aquilo que eu conquistei com a revenda. Trabalhando, né? Na distribuidora e nos postos. E que, consequentemente, me fizeram chegar até aqui. E eu falo que a vida não é de propósito, né? Mas é com um propósito. E o meu propósito, quando eu fiquei em Brasília e pedi o desligamento da Craft, foi educar o Henrique. O meu sonho era educar o Henrique. Ter essa possibilidade de acompanhar o desenvolvimento e ele crescer junto dos avós, paternos e maternos. Então, assim, ter essa vivência foi o que me fez ficar lá. E que fez eu ir trabalhar num posto revendedor de combustíveis e trazer essa jornada. Mas eu não tenho, nunca olhei com dimensão de ser grande, assim. Eu não sei qual o tamanho que nós temos hoje. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tô atrás. É uma piada interna aqui. Mas, assim, quando eu olho pra alguém na produção de conteúdo, eu olho pra você. Pela qualidade, pela dedicação, por trazer um conteúdo que é relevante pra o frentista, pro vendedor de pista. É nele que eu me espelho na produção de conteúdo. Por quê? Porque foi você... A gente olha. Se a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, Fernando. Então, a gente tem um número mensal lá na empresa, que é Fernando, o canal do Fernando. Tem isso aqui de visualizações, tem isso aqui de inscritos. E a gente precisa, né, entregar um resultado semelhante a ele. É um parâmetro. É uma referência. Porque se eu não tenho um referencial, desculpa, Fernando, eu vou ser medíocre. Medíocre é ser mediano. É fazer o que a média faz. Então, o que nós queremos, realmente, é estar entre os melhores. E pra mim, você é o melhor na produção de conteúdo. Não tem pra ninguém. É, o engraçado é que eu modelo você. Olha que maluquice, né? É uma troca, na verdade, né? É, nós somos, assim, o pessoal que tá ouvindo aqui, nem imagina que a gente conversa. Muito. Bastante. A gente conversa, troca. Fernando, tô pensando nisso, nisso, nisso. O que você acha? Você me enxerga como um concorrente, Aglebi? Não. Não enxerga você como um concorrente. E eu acredito que o mercado, e talvez a minha maturidade profissional, me traz isso. Imagina o seguinte. Se só existisse o posto Notamil, o posto Notamil não conseguiria atender os 43 mil postos revendedores de combustíveis do Brasil. Impossível. Se só existisse o posto Notamil produzindo conteúdo e não tivesse a escola do frentista, o que que aconteceria? Tô com os dois aqui parados. Se só existisse o posto Notamil, eu não teria um parâmetro de referência pra eu melhorar. Melhorar é fazer bem feito, ter uma excelência, testar novas coisas. Quando eu tenho o posto Notamil e a escola do frentista, eu consigo atender a mais pessoas e melhorar a nota da revenda. Então, eu não te vejo como meu concorrente. Eu te vejo como meu parceiro de negócio com o propósito que eu tenho, que é melhorar. Tirar essa marginalização. Por quê? Porque se o frentista tem conhecimento, ele atende melhor. Se ele atende melhor, o cliente tem uma referência do frentista e, consequentemente, ele volta àquele posto e, eu falo aqui assim, a engrenagem fecha. Se eu vejo você como um concorrente, eu vejo como se fosse uma disputa. Mas a gente não tá disputando. Nós somos parceiros de negócio e a parceria precisa existir pra esse negócio como um todo crescer. Por quê? Porque se ninguém fornecer conhecimento pra o vendedor de pista, como que ele vai poder sair de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum pra fazer uma venda e deixar a marca registrada dele lá no posto? Impossível. Por isso que eu te perguntei, Aglebi, sobre essa questão da marca registrada. Pessoal, e aqui não é rasgação de seda, mas, de fato, Aglebi, eu vejo você como uma referência. Ah. Eu aprendo muito com o seu conteúdo, inclusive, pessoal, já comprei alguns cursos da Aglebi. É verdade, é verdade. A gente tem uma novidade aqui pra falar nesse conteúdo. Ah, legal. A gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente já fala sobre essa novidade pra você. Mas, sim, eu te vejo como uma referência. Assim como o Marcelo, assim como outros treinadores, eu vejo que existe o antes e o depois. Então, Aglebi, você, de fato, pra mim, você é, sim, uma referência no segmento. Eu sou muito grato, inclusive, pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Não é de hoje que a gente conversa, não é de hoje que a gente troca experiências. Então, eu acho que a revenda como um todo só tem a ganhar comigo, com você e com os demais treinadores. Essa é uma verdade, sabe? Eu sempre penso, Fernando, que a evolução, ela é gradativa. E uma pessoa só não vai conseguir fazer com que essa evolução, ela aconteça. Se a gente tem mais treinadores, ontem, caminhando ali na feira, né? Nossa, tem muito treinador. Falei, ainda bem que tem muito treinador aqui. Por quê? Porque demonstra que a gente precisa amadurecer muito mais pra que o cliente chegue no posto e ele tenha realmente a confiança e a segurança. Por quê? Imagina, a gente vende um produto que o cliente não vê. Paga caro. Não sente prazer ao comprar. Queima. Tem a sensação que é caro e o atendimento é ruim. Então, imagina o seguinte. Tô com sede. Por falar em sede, já te interrompendo, a gente não brindou, né? Opa. Esse encontro aqui, né? Mas o brinde no posto não é assim, né? Não é assim? Não. Peraí, que eu vou te mostrar. Como é que é? O brinde no posto é com Coca-Cola. Vamos brindar. Pronto, aqui, ó. Eu peguei sem querer uma sem açúcar, porque tem pra todos os gostos aqui. Mas o brinde aqui é sem mexer, né? E toda vez que eu vou no posto, eu tenho que pagar uma Coca para os meninos. Não pode ser Guaraná, né? Sim. Pode ser Coca. Mas a gente vende um produto que o cliente não vê, não sente prazer, tem a sensação que é caro e o atendimento é ruim. Então, pra melhorar isso, a gente precisa de quê? Conhecimento. Quando você pergunta hoje pra mim a minha profissão, eu sou uma educadora. Eu educo a dor. Eu educo a dor do revendedor quando ele precisa atender uma norma da Agência Nacional do Petróleo. Eu educo a dor do revendedor quando ele precisa atender, por exemplo, uma legislação ambiental. Eu educo a dor dele quando ele precisa desenvolver a equipe dele. Essa sou eu. Eu sou um profissional que eu gosto do conhecimento. Então, eu me denomino como a educadora. E quando a gente tem vários treinadores, a gente consegue com que isso multiplique, ocorra uma sinergia. E eu gosto muito de falar uma coisa. Eu não tô inventando a roda. O conteúdo que eu trago, ele é simplesmente um conteúdo que tá numa legislação, numa resolução da Agência Nacional do Petróleo, numa legislação ambiental, num CONAMA, ou numa portaria da Secretaria de Meio Ambiente, alguma portaria do Inmetro. Eu tô simplesmente trazendo esse conhecimento de forma diferente. Gente, eu pego, por exemplo, o que é Venato, que fala sobre gestão do talento e utilizo essa denominação pra aquela pessoa que é um talento. Um talento na gestão, um talento na liderança. E não sei se você sabe, pra mim um talento é aquela pessoa que tem o chá e sabe fazer julgamento. O que é o chá? Conhecimento é habilidade e atitude. Só que o que o Venato, ele traz agora, em 2020, uma revisão do livro dele, que ele fala que não adianta nada eu ter conhecimento, habilidade e atitude de fazer, se eu não sei fazer o julgamento de qual é o momento de utilizar esse conhecimento. as minhas habilidades e estar ali fazendo o que precisa ser feito. Porque às vezes eu tenho atitude, mas às vezes não é o melhor momento. Então, saber fazer o julgamento faz com que este profissional, ele deixe de ser um recurso humano e seja um talento pra empresa. Então, eu deixo de ter um recurso e passo a ter um talento. Então, eu penso o seguinte, que quanto mais treinadores, melhor vai ser pra revenda como todo. Porque traz um nível de maturidade. O que a gente tem que ter cuidado é com aquilo que eu forneço de conhecimento. Porque pra eu ser um talento, eu tenho que ter o quê? O conhecimento. Eu tenho que saber. Ok. Que é a primeira coisa que a gente precisa ter, é o saber. as habilidades de aplicar esse conhecimento, a atitude de fazer acontecer e o julgamento de saber. Então, eu penso que quanto mais treinadores, melhor. Eu quero aprender mais com você aqui. Quero te fazer uma pergunta. O posto é obrigado a realizar análise de combustível pra esse cliente? É obrigado. É obrigado. É obrigatório, todas as vezes que o cliente chega no posto revendedor de combustíveis e solicitar a análise do combustível, ele é obrigado a realizar essa análise. Então, a resolução da ANP, ela é clara. Todas as vezes que o cliente tem dúvida quanto à qualidade, ele deve realizar a análise de combustíveis. Precisa esperar o gerente? Não. Para o profissional que o posto solicitar, ele tem que estar apto a realizar a análise e explicar para o cliente quais são os parâmetros que estão sendo analisados ali, qual é o padrão de referência e se está dentro ou não do padrão da norma, da especificação daquilo que está sendo analisado. Então, todas as vezes que o cliente chega no posto, eu tenho que realizar a análise de combustíveis. Tem uma dúvida muito frequente, principalmente daquele frentista que está começando, a Gleib. Eu faço a análise da minha bomba, do meu bico, ou eu vou fazer a análise daquele galãozinho que o cliente trouxe para mim lá na pista? A responsabilidade, vou olhar para lá porque isso é importante. Vamos lá. A responsabilidade pelo controle de qualidade do combustível, a responsabilidade da qualidade do combustível é do combustível que eu estou armazenando no tanque do posto revendedor. Então, quando o cliente solicita, eu tenho que fazer a análise do combustível que está sendo armazenado e, consequentemente, sucionado, puxado pela bomba. Então, eu analiso a bomba de combustível. Tem uma história interessante para te contar? Vamos lá. Eu fui chamada para assistência de perícia e um advogado chegou para mim e falou olha, eu estou aqui com um teste da proveta que foi feito pelo mecânico, mas o mecânico não tem conhecimento químico e, nesse teste da proveta, essa gasolina está com 43% de etanol. 43%. E o advogado me mostrou quando eu olhei, ele trouxe o processo impresso e eu olhei. Aí ele falou assim, tem alguma coisa que você pode refutar aqui? Quando eu olhei aquilo lá, eu vi uma proveta. Então, a primeira coisa que eu olhei, proveta. A gente tem uma portaria que diz como que tem que ser a minha proveta. Proveta de vidro, base hexagonal, tampa de vidro e boca esmerilhada. Quando eu olhei a proveta, como que era a proveta? Atendia a conformidade. Eu olhava ali, mesmo sem saber, eu só não sabia dizer se ela era calibrada pelo Inmetro nos quatro pontos de calibração ou não, mas eu sabia que era uma proveta que atendia as especificações da portaria. Perfeito. Eu olhei a proveta, eu fiz o cálculo e falei, 43%, está aqui, doutor. Está dando mesmo 43%. Está dando 43%, não tem como eu refutar isso. Mas vamos pensar. O que eu fiz? A cliente, ela colocou no processo todas as notas dos abastecimentos que ela tinha feito nos últimos três meses nesse mesmo posto. Fernando, ela chegou e levou o carro dela que estava com defeito mecânico. O mecânico afirmou que o produto estava com 43%. E estava. Eu concluí isso no laudo de assistência de perícia. Eu não. O perito concluiu, eu só demonstrei. Eu fiz algumas perguntas. Na hora que eu estava olhando o processo, tinha as notas dos abastecimentos, dos três últimos abastecimentos, que ela era fiel àquele posto. Ela só abastecia ali. Só que na noite anterior, ela tinha colocado, sabe qual produto? Bom. Etanol. Então, ela tinha abastecido 100 reais de etanol. No outro dia, ela voltou e abasteceu gasolina. Então, eu tinha uma mistura de 100% de etanol, mais uma gasolina, que na época era 23%. Então, 100% de etanol, mais 23% de gasolina. Quando eu misturava os dois, me dava uma solução com 43% de etanol. Aquele produto estava em não conformidade. O que é não conformidade? Não atende às especificações. Mas era uma mistura de dois combustíveis. Se eu analisasse apenas o veículo do cliente, o combustível que ele retirou dali, ele estava o quê? Fora da especificação para o padrão teor de etanol. Ok. Mas isso quer dizer que esse produto estava adulterado? Não. Por quê? A cliente misturou etanol com gasolina. Etanol com gasolina dá o quê? Uma mistura, uma solução. O carro dela era flex. Então, ali estava ok. Agora, se essa cliente tivesse pedido para realizar a análise do combustível que estava armazenado no tanque do posto vendedor de combustíveis, que eu iria coletar ali no bico, eu teria o quê? Um combustível em conformidade com 23%. Na época, né? Na época, 23%. Na época, 23%. Hoje, 27% para gasolina comum e gasolina ativada e para gasolina premium, 25%. Então, a gente tem percentuais diferentes, mas a gente tem que olhar na época. Então, o que eu estou te dizendo? Se eu pego um combustível e analiso sem saber a procedência, eu não sei o que tem ali. Eu tenho outras clássicas que eu fui chamada para acompanhar a análise. Eu lembro de uma que a gente chegou, vários carros de uma PM do Distrito Federal estavam tendo notificações por conta da concessionária que eles tinham abastecido gasolina e estava fora do padrão. Não era gasolina, não. Era diesel. E aí, eu fui até o pátio, onde tinha uma mecânica lá. Eu lembro que o tenente chegou e falou assim, ó, está aqui o combustível para analisar. Eu falei, olha, eu não posso realizar análise como química de um combustível que eu não sei a procedência e eu não realizei a coleta, mas os carros que o senhor leva para essa oficina mecânica, eles estão estacionados aqui, sim ou não? Ele falou, sim. Então, vamos fazer o seguinte, quantos veículos tem aqui? Ele falou, 100. Aproximadamente tínhamos 100 veículos. Eu falei, pegue 10%, escolha aleatoriamente e retire um litro de amostra de cada um. Eu vou acompanhar a retirada de amostra e vou submeter a análise fisico-química. Aí, eu posso fazer. Peguei 10 frascos, coloquei. Ele tirava, fazendo aquela pressãozinha, né, com a bombinha. Aí, ele chegou para mim e falou assim, não, isso aqui é porque eu estou tirando de cima. Falei, o senhor pode erguer os veículos e retirar de baixo. Primeira análise que a gente faz é aspecto e cor, né? Então, aspecto límpido, isento de pureza. Quando eu tirava, eu mostrava para ele, que cor é esse combustível vermelho? Que cor é esse do galão ali? Está meio laranjado. Não é o meu combustível? Por isso que eu tenho que fazer a coleta. Só que nem por esse combustível que está ali, no pátio, no veículo, né, que estava ali estacionado no pátio, eu poderia garantir. Por quê? Porque o posto revendedor, ele é responsável pelo combustível que está armazenado no tanque. Então, no tanque do posto, eu vou tirar uma amostra e vou coletar. Se há uma dúvida, eu vou utilizar a amostra testemunha, mas para abertura junto à Agência Nacional do Petróleo. Então, todas as vezes que o cliente chegar e solicitar análise, eu nunca faço análise fisico-química, né, desses padrões de uma amostra que ele me leva. Ou do carro dele. Ou de um galão. De um galão. Eu sempre vou fazer. Porque eu não sei. Aquele galão, ele estava limpo? Como que estava aquele galão? Eu não sei qual é a procedência. Eu não posso afirmar. Eu vou ter que fazer a coleta de um galão, de uma amostra que eu fui lá e coletei. E, no caso, o posto revendedor de combustíveis, ele só é responsável pelo combustível que ele está armazenando. Então, eu só analiso do bico. Então, o cliente chegou, quer fazer análise. Senhor, qual foi o bico que o senhor abasteceu? O senhor pode apontar para mim aquele bico? Não pergunta, não. Chega lá, opa, pega uma proveta, coloca um litro de amostra e esse um litro de amostra, você procede com a análise fisico-química daqueles parâmetros que a gente faz no posto, né? Cada combustível, a gente faz parâmetros diferentes. Perfeito. Então, o correto é a gente realizar a análise do nosso bico. Jamais do tanque do carro ou de algum galão. É, eu não sei a procedência. Eu não sei se ele misturou ou não a amostra. E o que a gente mais vê, que eu chamo de marginalização, é o cliente pegando uma amostra que era do mecânico. Mas a gente sabe que a ausência de manutenção, por exemplo, uma troca de um filtro de combustível que não é feita na periodicidade, pode sim influenciar na qualidade daquele combustível que está no tanque do veículo, por exemplo, um diesel. Não troquei o filtro, aquele elemento filtrante já não funciona mais e, consequentemente, ele está sendo o agente de contaminação do combustível que vai para o motor. Entendeu? Então, não posso, assim, eu tenho N casos aqui, te contaria e acabaria o podcast, né? Não é, acho que ele tem mais perguntas ali. Tem, tem algumas. Inclusive, a Glebi, uma das dúvidas mais frequentes, inclusive dos inscritos aqui no canal, o pessoal pergunta muito sobre o salário do frentista. Como é que funciona, né? O pessoal acha que o salário que é pago aqui no estado de São Paulo é o mesmo salário que é pago lá no Ceará. Não funciona assim, né, Glebi? Não. Por que que não funciona assim? Porque a gente tem uma convenção coletiva de trabalho, uma CCT. Então, a CCT, ela vai estabelecer o salário base que para cada estado, para cada convenção, para cada cidade, município, ele vai ter uma. Então, por exemplo, aqui no... A gente tem o sindicato dos postos revendedores de combustíveis, né, dos patrões e dos frentistas. Então, esses dois sindicatos, eles se reúnem e vão fazer a convenção coletiva de trabalho, onde vão fixar um salário base e aí a gente vai ter todas as outras, né, remunerações decorrentes da CCT. Então, eu tenho um salário base, vou ter um adicional de periculosidade. Eu tenho um adicional noturno, que é entre as 22 horas e as 6 da manhã, então, que vai ser dado. Alguns estados vão trazer na CCT um adicional de quebra de caixa, para aquele frentista que é caixa. Lá em Brasília, a gente já não tem essa modalidade, porque o próprio frentista já é o seu caixa. Então, ele não tem esse adicional. Isso tudo é uma negociação, que ao longo do tempo vai evoluindo, que vai fixar um salário. Então, o salário base vai estar na convenção coletiva, que foi firmado entre o sindicato patronal, que é o sindicato dos postos revendedores de combustíveis, e o sindicato dos trabalhadores, que é o sindicato dos frentistas dos postos. Eles se reúnem e formalizam a convenção coletiva de trabalho, onde fixa todo o salário e os respectivos benefícios da categoria. Então, isso é uma negociação. Então, é muito importante a gente ter bons representantes nas duas categorias, tanto no patronal, quanto do empregado. Porque aí, consequentemente, a gente vai ter ali uma boa negociação para os dois. Trabalho é uma relação. Eu sempre falo que ninguém foi lá e te forçou a ir trabalhar no posto. Eu respondi a um anúncio, a um anúncio para trabalhar no posto revendedor de combustíveis, numa distribuidora. A resposta a esse anúncio, eu me candidatei à vaga e passei por um processo seletivo. A partir dali, eu vou ter um contrato. Um contrato que estabelece as regras do jogo. Quais são as minhas obrigações e quais são os meus deveres. Assim, quais são as obrigações do posto comigo, que sou trabalhador. Assim, quais são os deveres dele comigo, que sou trabalhador. É uma relação onde a gente tem um contrato, que tem as cláusulas e que eu vou cumprir. Então, é muito importante deixar isso claro, que essa relação de trabalho é firmada ali entre o contratante e o contratado. O revendedor e o vendedor de pista. O revendedor e o frentista. O revendedor e o caixa. Eu firmei um contrato, que ele é baseado na CCT, que foi formalizado entre os representantes dessas duas classes. Então, é uma relação. A gente precisa só cumprir. Então, o salário do frentista, ele é diferente em todo o Brasil. Ele é diferente em todo o Brasil, depende da CCT e, consequentemente, vai depender dessa formalização. Então, tiveram locais que, ao longo do tempo, foram evoluindo, tiveram locais que foram regredindo e que não ocorreu acordo e que, consequentemente, o salário base voltou ao salário mínimo. Então, a ausência de negociação fez com que ocorresse, por exemplo, uma diminuição naquilo que já havia sido conquistado ao longo do tempo. E, consequentemente, a gente tem, para cada estado, uma CCT que vai estabelecer o salário. Correto. Aglebe, eu sei, você sabe, que existe uma lacuna muito grande na revenda quando se trata de treinamentos. Na sua opinião, falta treinamento nos postos de combustíveis? Falta. E eu vou te dizer por que eu tenho este sentimento. Quando eu fui contratada pela Craft Foods, eu estava indo para um cargo estratégico de trainee. Então, eu passei três meses de integração na sede em Curitiba. O que isso quer dizer? Que eu tinha que dominar sobre a companhia para eu poder ir ocupar o cargo com o qual eu tinha me candidatado. Agora, imagina. Eu contrato uma pessoa para trabalhar com o líquido que é inflamável. Para vender um produto. E eu não ensino sobre isso para esse colaborador. Aí você quer que ele aplique técnicas de vendas e venda um produto que ele não domina. Que ele não sabe qual é a diferença de gasolina comum para gasolina aditivada e para gasolina premium. Que ele não sabe que existe etanol comum e aditivado. Se ele não sabe o básico, como que ele vai passar para o próximo nível? Aí eu pego uma pessoa, cato ela, né? O Borja fala um negócio assim. Ah, a pessoa passou na minha frente e veio aqui para o posto. Eu catei. É frentista. Venha. Venha. Sabe somar e subtrair? É caixa. Então, quando a gente pega um profissional e a gente não dá o conhecimento básico para ele estar na pista de abastecimento, a gente não faz com que a revenda tenha o resultado que ela precisa. Só que o treinamento, ele precisa acontecer continuadamente. O que isso quer dizer? Contratei uma pessoa, eu tenho que fazer uma integração. Ela tem que ter o conhecimento básico para ir para a pista. Existem os treinamentos que são obrigatórios, estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que são de exposição ocupacional ao benzeno e trabalho com líquidos inflamáveis e combustíveis, porque a gente está trabalhando com um produto. Mas eu também tenho que saber sobre técnicas de vendas. E como que eu ensino isso para o meu frentista? E o que a gente tem? O auto-tornover. Substituo muito a equipe. Então, se eu tenho várias substituições, eu tenho uma necessidade de treinamento o tempo todo de quem está na base, do vendedor de pista, do frentista. Só que a gente não tem isso. Aí eu contrato uma pessoa. Quando eu fui para o posto, pergunta se alguém me ensinou. Apesar de eu ser química, você tem que entender que tudo aquilo que a gente aprende na universidade não é específico para uma determinada área. Então, quando eu entrei no posto vendedor de combustíveis, a primeira coisa que eu perguntei é como vocês fazem o recebimento? Não, a gente faz análise. Que análise você faz? A gente faz a densidade e o teor de etanol. Ok, mas o que você quer ver com isso? Se der acima ou der abaixo, o que isso quer dizer? O que esse resultado representa, por exemplo, do certificado de qualidade? A pessoa não sabia me dizer. E aí, isso demonstrava a falta de conhecimento. Eu falo que a gente tem que fazer o simples bem feito. Qual é o simples bem feito? A gente vende nove combustíveis. Gasolina, gasolina comum, gasolina ativada, gasolina premium. Diesel S10, diesel S10 aditivado. Diesel S500, diesel S500 aditivado. etanol comum e etanol aditivado. São nove combustíveis diferentes. Inclui o GNV? Inclui o GNV, mas eu estou falando de combustíveis líquidos, né? O décimo seria o GNV. Então, estou falando desses combustíveis. Eu preciso conhecer esses combustíveis para que eu não faça uma inversão de combustível. Por que que inverte combustível? Porque eu não ensinei para o frentista quais são os carros que são fabricados a diesel e que também podem ser fabricados flex. Aí eu não tenho na minha cabeça. Será que existe um Gol que é fabricado a diesel e que é flex também? Só se ele for modificado. Então, se eu não trago esse conhecimento básico, por exemplo, a relação de todos os veículos que são fabricados no Brasil hoje que podem ser fabricados para a combustão a diesel e que também tem um modelo flex e traga isso para o frentista, o que vai acontecer? Eu vou ter uma inversão de combustível. Eu vou abastecer diesel num carro que é flex. E, consequentemente, vou ter um problema. Eu vou abastecer arla ou vou abastecer arla no tanque de diesel? Porque eu não expliquei o básico. Então, a ausência de treinamento, do conhecimento na integração do frentista é grande. Na evolução do conhecimento que a gente precisa ter, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, não tinha arla. Então, a gente não precisava ter esse conhecimento. Hoje, eu já tenho que dar esse conhecimento para o frentista. Então, falta o conhecimento básico. E falta o investimento. E aí, a pergunta que fica é será que o revendedor não acredita no profissional que está no posto? E é por isso que ele não investe em capacitação? Boa pergunta. Por quê? É o simples bem feito. Então, se eu der o mínimo de conhecimento para a minha equipe, eu vou fazer com que a minha equipe tenha uma performance diferente de quem não tem conhecimento nenhum. Então, já saio na frente. O meu olhar tem que ser se eu acredito no meu negócio, eu invisto nele. Eu invisto com capacitação, com manuais, com processos para que a minha equipe, quando ela inicia na carreira, ela tenha o treinamento mínimo para ela chegar e influenciar positivamente. Toda venda, ela é uma influência. A influência é como assim? Todas as vezes que eu chego no posto e digo bom dia, vamos completar com a gasolina ativada. O que eu quero, na verdade, naquele momento, é apenas chamar a atenção do motorista. Eu quero que o motorista olhe para mim. Porque ele chega dirigindo um carro pesadão, ele chega dirigindo numa máquina, parece veloz e furioso, ele está no celular, ele não dá nem atenção para o cientista. Chega aquela pessoa morrendo. Mas, se eu chego com energia, bom dia, vamos completar o tanque? Eu já chamei a atenção do motorista. Após chamar a atenção, eu vou perguntar. Vamos completar? O cliente responde. Então, eu chamo a atenção, retenho a atenção, eu vou reter a atenção com a resposta que ele me der. Não, hoje eu não vou levar a gasolina ativada. Hoje eu não vou completar o tanque. Na próxima vez você completa porque você vai ver que o rendimento do seu veículo vai melhorar. Eu vou fazer ele pensar, eu retenho a atenção dele e depois eu vou induzir. Então, vamos colocar 50 reais. Faço, então, retenção, a atenção e a interação e vou lá e coloco o combustível. O que eu quero é gerar uma emoção positiva para, novamente, deixar a minha marca registrada para que ele tenha como referência após ter esse atendimento voltar a este posto porque eu passei confiança. Eu passei confiança com a energia, com a maneira de falar, com uma resposta a respeito daquilo que ele me trouxe e que, consequentemente, vai fazer com que a minha nota seja maior do que um posto. O que a pessoa tinha que falar? Bom dia. Bom dia? Bom dia. Porque o cliente, ele simplesmente responde isso. Então, para mim, essa venda é uma influência. E se eu trago esse treinamento e a consciência para o vendedor de pista, ele vai ofertar os produtos para o motorista. Se eu estou com um assunto bem interessante, você falou sobre vendas no posto. E hoje, Glebe, eu sei, você sabe que a figura do frentista para a gente não existe mais. era uma vez o frentista. Hoje, se fala muito sobre o vendedor de pista ou consultor de pista. A Glebe, nos ajude. Para aquele profissional que está nos assistindo, quais são as dicas, os conselhos que você poderia nos passar para que esse profissional possa entregar melhores resultados e crescer na carreira? Primeira coisa é que a vida não é de propósito. Então, todas as vezes que eu penso no profissional, eu preciso pensar por que ele está fazendo aquilo que ele faz. Então, a primeira dica é se você nasceu, vem para brilhar. Chega chegando. Porque não tem outra forma. Já pensou você, seu filho chega lá no posto e alguém perguntar assim, ele chegar e falar o Fernando está aí? O Fernando? Aquele preguiçoso? Aquele pé de chumbo? Já pensou? O que a gente quer é esse reconhecimento. E a gente existe e o nosso trabalho é aquilo que a gente produz. Então, no meu trabalho, o que eu estou fazendo ali é a primeira coisa é vendendo a minha imagem, deixando a minha marca registrada. Então, ter a consciência do meu propósito vai fazer com que eu faça acima da média. com que eu não seja medíocre ali. Primeira coisa. Segundo, dominar sobre o produto. Conhecer o produto. Conhecer o produto. Ah, Gleibe, mas o revendedor me colocou ali na pista e eu não conheço o produto. Opa! Você é responsável por aquilo que você quer deixar ali. Então, você pode entrar no YouTube, assistir um vídeo falando sobre o produto, vendo técnicas de vendas. E o que o cliente quer é que a gente precisa gerar uma emoção positiva. Então, a maneira, a minha postura, a minha energia, a forma de falar traz um positivo ou negativo. Positivo, o cliente já fica mais aberto. Só que eu também preciso entender de gente. Porque com gente é diferente. Se com gente é diferente, eu preciso entender. Eu preciso entender quando eu olho pra você, se você fala mais fechado, se você sorri, isso vai fazer toda a diferença durante o abastecimento. Se aquele cliente chega, você fala assim, vamos completar? Ele fala, não. Ele tá o quê? Deu tempo? Não, ainda não. Gabriel, só vou pedir um favor aqui pra nossa produção. Pega o livro aqui pra mim, Gabriel, por gentileza. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui? Desculpa. Continue. Continue. Esse aí só não é colorido, eu acho. Perfeito. Entender de gente. Entender de gente. Por quê? Porque se eu entendo de pessoas, eu sei como que o cliente tá ali me avaliando. Então eu digo assim, bom dia. Bom dia. Essa pessoa tá mais fechada. Ô, bom dia. Quer completar? Não, só abastecer. Ela já tá me demonstrando que ela não está aberta. O comportamento dela ao falar, ao interagir comigo, o frentista, já tá demonstrando que ela não tá aberta pra comprar. Então eu tenho que ter um atendimento ágil. Esse atendimento ágil vai fazer com que a minha nota seja positiva nesse atendimento e que eu volte. Por quê? Porque a primeira impressão é a que fica, mas é o último abastecimento que faz o cliente voltar ao posto. Então, esse abastecimento que eu estou realizando é o que vai fazer o cliente voltar. Então, se eu quero ser um vendedor, primeiro, dominar os produtos que eu preciso dominar, os produtos, preciso entender de pessoas e, consequentemente, eu preciso testar. Por que o teste? Porque a gente passou pelas Olimpíadas agora e você olha esses nadadores, esses jogadores, os atletas, eles treinam o tempo todo para chegar na sua melhor performance. Então, cada interação com o cliente é uma oportunidade de verificar se essa interação converteu ou não a venda. E, através da conversão ou não da venda, eu vou melhorando. Aquilo que não for legal, eu retiro do meu repertório. Aquilo que foi legal, eu vou potencializar e executar mais vezes. Então, se eu quero vender, eu preciso dominar sobre os produtos, preciso, além de técnicas de venda, entender de gente e testar, fazer simulações. Quantas vezes esse vendedor de pista, ele simula para chegar e executar a venda ali na pista? Pouquíssimas. E aí, ele recebe um não, ele não continua a se dedicar para converter esse não num sim. E aí, ele não vai criando repertório para fazer melhor. E, consequentemente, ele só faz o básico. O posto, que seria um posto de serviços, é um posto de abastecimento exclusivamente. Só que, imagina, quantos clientes que passam no seu posto? Quantos clientes que passam no seu posto e você tem a oportunidade em converter? para mim, quando eu vou para a pista, a primeira pergunta que eu faço é, qual o melhor frentista? Quantos veículos ele atende por dia? A partir disso, eu quero atender o mesmo número de veículos, mas ter a excelência a ponto desse cliente falar a meu respeito. A ponto desse cliente querer voltar e perguntar aquela menina que me atendeu aquele dia, ela está aqui? Porque o nome ele não vai lembrar, né? Vai, vai lembrar, com certeza. mas é sobre isso, então eu digo que nominar sobre os produtos, técnicas de vendas, sobre pessoas, né? E consequentemente treinar a minha execução até chegar a minha excelência. Que aula, gente, que aula, meu Deus do céu, olha só, estou aprendendo muito aqui com a Glebe, viu? Vamos falar sobre o livro? Opa! Temos novidades para você aqui, Abastecimento Nota 1000. É, é a corrida pela excelência no atendimento. Abastecimento Nota 1000, ele deriva de um conhecimento que não é meu. Eu falo que eu não inventei nada, apesar de química, eu não sou alquimista. Eu pego tudo que existe, conhecimento, e trago para uma linguagem, para uma linguagem que é fácil. E o atendimento, qualquer atendimento, todas as vezes que você vai avaliar um atendimento, você vai olhar cinco fatores. resposta, aparência, confiança, empatia e segurança. São cinco fatores que você vai avaliar. Está até aí no livro. Se você achar, você vai ver races. Ok. Quem fala sobre isso é o doutor Leonardo Belli, um psicólogo. E ele fala que todas as vezes que você vai ser atendido em qualquer lugar, numa farmácia, num supermercado, num restaurante, numa lanchonete, numa conveniência, o cliente inconscientemente avalia esses cinco fatores. Resposta é a agilidade. Qual o tempo que o garçom demora para ir fazer a primeira abordagem? No posto é carro na pista, braço erguido, sinaliza, vai para lá. Depois a aparência. Como que é a postura do profissional que está ali? Quando ele fala, o que ele passa? Ele passa confiança ou não? Empatia, me colocar no lugar do consumidor. E, consequentemente, quando eu falo alguma coisa, eu demonstro segurança? Ele avalia esses cinco fatores que faz ele comprar ou não. E é sobre isso que eu falo no livro, sobre os atendimentos que eu tive e que eu recebi, ou atendimentos que eu presenciei estando na pista de abastecimento ao longo desses nove anos que eu estou como educadora. e desde 2009 eu trabalho com a revenda. Então, desde 2009, trabalhando com a revenda, quais foram os conhecimentos que eu tive ao longo dessa trajetória? Sobre isso. Nossa, muito bom. Muito bem feito, parabéns. É meu esse aqui? Esse daí é seu. A Glebe, para aquelas pessoas que queiram comprar o teu livro, onde elas encontram? Hoje elas encontram no nosso site postonotamilnumeral.com.br tem o livro para venda. Correto. A gente tem um e-book e a gente tem o livro físico que a gente vai mandar para o pessoal. A gente fez uma primeira tiragem e só sobraram cinco exemplares. Inclusive, a Glebe, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para o pessoal adquirir o exemplar, tá? E, Fernando, os cinco exemplares que eu trouxe, um é para você e os outros quatro é para você sortear para a sua audiência. Muito bom saber. Eu já vou deixar autografado e aí você sorteia para a sua audiência. Muito obrigado, Glebe. Está acabando. Opa! Você respondeu todas as perguntas? Não, tem mais. Ave Maria. Tem muito mais perguntas, mas isso a gente deixa para uma próxima. É porque eu falo demais, né? Não, não é. É quando o bate-papo é bom, é interessante, passa muito rápido, a Glebe. Muito rápido mesmo. Olha, obrigado, viu? Obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho que você tem com a gente aqui da Escola do Frentista. Você, o tempo todo, a gente tem trocado mensagens, notícias, enfim, a gente tem aí constantemente se falado. Quando eu fiz esse convite para você de estar participando aqui do nosso podcast e prontamente ela aceitou. Então, obrigado mesmo pelo carinho com a gente. Sabe que eu sou seu fã. Sim, Fernando, estou lisonjeada de estar aqui. É a primeira vez que eu estou numa bancada de podcast. Mas não é estar numa bancada. A gente é fruto das cinco pessoas com as quais a gente se relaciona. e eu falo que o meio, o ambiente faz com que nós possamos crescer ou não. Então, para mim, é um prazer estar aqui sentado na tua mesa fazendo parte desse projeto porque a Escola do Frentista ela é pioneira em levar conhecimento para o vendedor de pista, para quem quer fazer a diferença e ser referência. E eu, estando aqui hoje, eu estou fazendo parte de um grupo seleto. Então, assim, pessoal, vamos dar aí um joinha porque esse conteúdo é um privilégio para quem vai consumir porque ele foi pensado apesar das perguntas que eu não sabia quais eram. E estou curiosa para saber as outras. Deixei aqui no secreto. Vou te passar depois. Será que vale um segundo podcast? Fica aí a dica. Deixa aí nos comentários. Se você quer um segundo podcast entre a Escola do Frentista e o Posto Nota 1000, escreve aqui embaixo. Com certeza. Vai acontecer. Mas a gente precisa, né, ter muitas visualizações. A gente vai conversar sobre isso. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos inscritos, para os seguidores que acompanham aqui o nosso canal e te acompanham também pelas redes sociais. É, o que eu sempre penso é o que você está fazendo, né? Você está vivendo com propósito ou de propósito? E se você tem um propósito, por que você não deixa a sua marca registrada ao fazer aquilo que é a sua produção, que é o seu trabalho? Então, se eu puder falar alguma coisa para você, é, deixe a sua marca registrada. Quem faz a diferença é referência. a gente só lembra de quem fez a diferença e é uma referência. Você só vai ser uma referência se você realmente tiver um propósito ao trabalhar. Que o seu propósito seja maior que o seu salário. É isso. Aglibi, muito obrigado. Obrigada, Fernando. Te espero aqui novamente. Eu te vejo no próximo posto. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e a gente se vê no próximo episódio aqui na Escola do Frentista. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Gleib. Obrigado mesmo, viu? Ave Maria. Estava muito nervosa, hein? Estava nervosa? Muito. Muito. Muito.